Um bom planejamento da horta nos permite maximizar a produção e deixar o manejo mais eficiente. Para isso, é importante distribuir as plantas de acordo com suas características. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Como planejar um bom plantio. Existem várias formas de se planejar uma horta. Dentre elas, a mais comum é a de plantio em blocos. Nele, a gente planta ou num canteiro inteiro ou em parte de um canteiro uma mesma cultura. Essa opção facilita muito o planejamento e o manejo, já que cada bloco funciona como uma única unidade. É importante lembrar que usando essa técnica, vale fazer a rotação de cultura. Que consiste em cada plantio mudar o tipo de cultura que está sendo plantado naquele terreno. Dessa forma, cada plantio no mesmo canteiro vai ser feito com uma espécie diferente. Onde a gente alterna espécies que precisam de muitos nutrientes, seguidas por espécies que precisam de menos nutrientes. Ou ainda, até fazer o pousil, que é manter o canteiro sem nenhuma cultura por algum tempo. Para o planejamento do canteiro, é importante a gente levar em consideração a biologia de cada planta. No nosso caso, vamos usar a alface como exemplo. Em um canteiro com largura de 1 metro ou 100 centímetros, nós teremos 3 linhas de alface. Mas como é que a gente fez esse cálculo? Vamos voltar lá atrás no tempo para descobrir. Para um canteiro de 1 metro ou 100 centímetros, a gente tem 3 linhas de alface. Porque cada alface ocupa mais ou menos 30 centímetros. 3 de 30 dá 90, sobra 10 centímetros. Como é que a gente chega nesse cálculo? A gente pega 1 metro ou 100 centímetros e divide pela distância que cada plantinha tem que ser plantada da outra. No caso da nossa alface, 30 centímetros. 100 centímetros dividido pelos 30 centímetros dá 3. Ou seja, teremos 3 linhas de alface. Só que teve uma sobra. Uma sobra de 10 centímetros. Que a gente vai colocar nas laterais. 5 para cada lado. A primeira linha, eu pego metade da distância entre as alfaces. A metade de 30 é 15. E somo a nossa sobra de 5. Então, a minha primeira linha de alface vai ser plantada a 20 centímetros da borda do canteiro. Da primeira linha a 20 centímetros, eu somo uma distância de 30 centímetros para a próxima linha da alface. E para a terceira linha, mais 30. Outra forma para números ímpares de linha é dividir o canteiro no meio para colocar a primeira linha. Por exemplo, 100 centímetros dividido ao meio, a gente põe a primeira linha no meio. E depois, 30 centímetros para cada lado, as outras duas linhas. Uma vez marcadas as linhas, a gente afasta a palhada. E com um chuchu, abre as covinhas para as plantas, respeitando a distância de 30 centímetros. Que no meu caso, é um palmo e quatro dedos. A depender da adubação do canteiro, vale colocar um pouco de humus de minhoca ou composto nos berços das plantinhas. Depois disso, colocamos a mudinha e beliscamos ela para que as raízes fiquem todas em contato com o solo, evitando bolhas de ar. E agora, é só voltar a palhada para proteger a planta que vai crescer feliz da vida. Depois de plantado, é só regar. Vale lembrar que é importante evitar as horas quentes do dia. Os melhores horários, ou é manhãzinha ou a tardezinha. Se, em vez de mudinha, a gente usar semente, por exemplo, do rabanete, a gente faz um pouquinho diferente. A gente afasta a palha, monta os berços e aí coloca as sementinhas em cada berço. Juntamos a terra por cima e não cobrimos completamente com palha. Depois de 15 dias, a gente volta aqui para fazer o desbaste e a montoa. De 15 em 15 dias, então é importante vir e procurar as plantinhas que estão muito juntas e fazer esse ralhamento, o desbaste. Trazer um pouco mais de composto e realizar a montoa para que todos os rabanetes saiam bonitões e deliciosos. A montoa serve tanto para dar mais sustentação para as plantas, quanto para proteger as raízes e permitir que elas se desenvolvam de formas saudáveis e bonitas. Muito bem! Essas foram algumas dicas sobre o plantio em bloco. Espero que vocês tenham gostado e ORTEMOS!